Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa terceira aula, certo? Nós falamos sobre os exercícios de Dó a Sol, tá? Então, Dó, Mi, Fá, Sol, Fó, Mi, Ré, Dó, certo? Fizemos primeiro com a mão direita, depois com a mão esquerda, tá? E no final nós juntamos as duas, tá? Só alguns detalhes sobre esses exercícios, tá? Eu peço que vocês, quando forem fazer, tomem muito cuidado com duas coisas essenciais. Primeiro, a postura, tá? Lembrando que sempre na ponta da cadeira, com a coluna reta, nunca com a coluna curvada, tá bom? Outro passo, tomem muito cuidado em relação aos dedos, tá? Não deixem os exercícios, os dedos, desculpa, não deixem os dedos assim, retos, tá? Sempre fechadinho, como se fosse uma conchinha, tá? Quando vocês forem tocar, sempre com a ponta dos dedos, tá? Ok? E na pontinha das teclas, pra ficar de uma forma mais prática e mais fácil, tá bom? Então, o segundo exercício que eu vou passar pra vocês, ele já é um pouquinho mais complicado, tá? Mas eu vou auxiliar vocês. Então, nós fizemos primeiro de Dó a Sol, agora o próximo nós vamos fazer de Dó a Dó, tá bom? Então, como que vai funcionar isso, professor? Vamos pensar primeiramente na sequência dos dedos, tá? Com a mão direita, vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos utilizar o dedo 1, 2, 3, tá? Então, 1, 2, 3, certo? Até Mi, tá? No próximo passo, tá? Nós iremos tocar... Como nós iremos tocar de Dó a Dó, nós vamos fazer o seguinte. Dó, Ré, Mi. Isso com a mão direita. Cheguei em Mi, eu preciso tocar nota Fá, certo? O que que vocês vão fazer? Vocês vão passar o polegar por baixo do dedo do meio, ok? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, certo? Próxima nota depois de Fá. Sol, Lá, Si, Dó. Isso com a mão direita, tá? Então, eu vou fazer de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Terminou de fazer isso, nós vamos pensar agora voltando, tá? Então, como que vai ficar? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Cheguei em Dó, pode repetir o Dó dessa vez, tá? Então, vai ficar assim. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Opa! Mas, pera aí, professor, e a nota Mi? Simples. Vocês pegam o dedo do meio, o dedo 3, passa por cima do polegar para a nota Mi, certo? Ré, com o indicador, e finaliza em Dó, ok? Então, eu vou fazer de novo a sequência com a mão direita, tá bom? Então, vai ficar assim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, 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 Ré. Certo? Próximo, mão esquerda. Começa com o dedo mindinho, dedo 5, no segundo dó do teclado, tá? Então como que vai ficar? Dó, certo? Cheguei em dó, tá? Vocês vão começar com o dedo 5, só que o contrário do que vocês faziam voltando com a mão direita, vocês vão fazer subindo com a mão esquerda. Como assim, professor? Preste atenção, tá? Eu vou tocar até sol, de dó a sol, tá? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, certo? Eu vou fazer de novo. Dó, ré, mi, fá, sol. Cheguei em sol, eu vou passar o dedo do meio por cima do polegar e vou tocar a nota lá, certo? Lá, si, dó, certo? Agora eu vou fazer voltando, certo? Dó, si, lá. Para em lá, passo o polegar, certo? Por baixo do dedo do meio, certo? E toco a nota sol. E sigo até o final. Fá, mi, ré, du, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ó, pronto. Agora vocês podem fazer as repetições. Então, como que fica? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, dó. Certo? Por último, lembrando que vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão fazer 15 minutos com a mão direita e 15 minutos com a mão esquerda, tá? No final de tudo isso, tá? O que vocês farão? Nós começaremos a juntar, tá? Então vai ficar um pouco mais complicado, tá bom? Lembrando que eu estarei mandando para vocês a partitura, tudo certinho, para vocês poderem estar dominando, tá bom? Então, como que vai funcionar isso, pessoal? Vamos lá. Dó, certo? Começo com o dedo 5 no segundo dó e o polegar no terceiro dó, certo? Então, fazer bem devagarzinho. Ré, mi. Não esqueçam da passagem com o polegar da mão direita para Fá, certo? Sol, Lá. Com o dedo do meio. Si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi. Ok? Agora eu vou fazer um pouco mais rápido para vocês verem o resultado final, tá? Então... Ok? Pessoal, só um detalhe sobre esse exercício. Os únicos dedos que irão se encontrar, tá? São os dedos do meio, tá? Os outros dedos nenhum vai se encontrar, tá? Algumas pessoas vão pensar, mas peraí, professor, eu tenho que tocar polegar, polegar, indicador, indicador, dedo do meio, dedo do meio. Não, tá? Não façam isso, tá bom? Tomem muito cuidado, tá bom? O que nós iremos tocar será... E que irá se encontrar dos dedos serão apenas os dedos do meio, tá bom? Então, pessoal, façam com muito cuidado, tá? Não é fácil esses exercícios. Então, façam com bastante cuidado, tá bom? Prestem bastante atenção em detalhes por detalhes, tá? E bons estudos para vocês, tá bom? Eu só tenho uma novidade para vocês. Essa semana nós já começaremos a aprender uma música, tá? Então, espero que vocês estudem, se dediquem, tá? Na nossa próxima aula... A nossa próxima aula será enviada na segunda-feira, no período da manhã. Nós iremos começar a falar sobre partitura, tá? Então, leitura das notas, as primeiras notinhas mais básicas, como eu faço a leitura das notas, atribuindo as notas do teclado, tá bom? Então, bons estudos, tá bom? Se dediquem e é isso aí. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, pessoal!